Eu era um menino infeliz. A tristeza me consumia. Cada vez menos jogos realmente de fatos que eram interessantes eram lançados. Apenas existiam jogos que me faziam sofrer e ter dor. Busquei refúgios para preencher o meu vazio e a saída era refutar e defender o anarcocapitalismo para as pessoas da internet. Ainda assim, nada parecia ter sentido na minha vida. Eu queria jogar videogame. Eu queria algo que desse sentido para a minha vida onde tudo o que eu fazia era acessar X-Videos para poder ver a Tigresa. Porém, algo mudou para mim aquele dia. Naquele momento, em frente à televisão. Uma empresa que outrora tinha dado mais luz à minha infância. Bethesda. Lembro-me como se fosse ontem quando jogava The Elder Scrolls e me encantava com a grandiosidade e expressões faciais dos personagens. Ou quando eu batia e matava baratas gigantes com os meus próprios punhos. E naquele dia um homem charmoso e muito bem vestido chegou ao palco. Meus olhos pularam para fora das minhas órbitas. E um jogo incrível e maravilhoso tinha sido anunciado. Fallout 76. Um jogo que focava em jogar na internet com os amigos. E eu tinha internet. Eu não sabia o que fazer. Era um momento mágico. Lá estava ele apresentando um jogo que com certeza mudaria totalmente o rumo da minha vida. E minha vida então começou a ter sentido. Eu descobri que eu merecia aquele jogo. Que o aborto que minha mãe tinha tentado com o Chaz e tinha falhado tinha um propósito. Era que pra eu pudesse jogar Fallout 76. E minha saga começou. Eu tinha que esperar até que o dia do lançamento viesse. E eu precisava de grana. 250 reais em um jogo maravilhoso. Não era nada. Mas eu precisava de mais. Eu tinha que comprar a edição de colecionador. Havia a mais linda e bela mochila dos games. Totalmente em alta qualidade. E uma bela power armor para eu poder ir nas festas da minha faculdade. Eu literalmente passei o resto dos meus dias procurando algo pra trabalhar. E assim poder conseguir finalmente juntar dinheiro de forma honesta. E finalmente esse esforço totalmente valeu a pena. Eu tinha conseguido dinheiro para comprar a minha versão de colecionador. Bastava apenas esperar o correio me entregar. Correios e Fallout 76. Duas coisas que eu admiro bastante. Ambos funcionam muito bem conforme foram programados. Por sorte, a minha encomenda chegou antes mesmo que eu pudesse presenciar uma nova guerra nuclear e viver um Fallout da vida real. Meu game chegou. Eu não sabia o que fazer ou por onde começar com o meu jogo lindo e maravilhoso. E ali estava na minha frente o melhor jogo do ano. Fallout 76. Eu criei meu boneco com muito tesão e felicidade. E um jogo incrível me esperava. Eu não queria mais saber de nada. Eu tinha Fallout 76. Horas e horas dedicadas da minha vida para com esse jogo. Diversos diálogos. Amizades com NPCs. Diversões. Bombas nucleares com jogadores. Um jogo completo. Um sonho de qualquer gamer. Eu simplesmente não conseguia parar de jogar e me divertir com Fallout. Esse jogo me fazia cada vez mais querer explorar o seu mundo vasto e lotado de coisas para se fazer. Mas todo sonho chega ao fim. Diversas vezes eu troquei coisas importantes para esse jogo. Deixei de me masturbar. De tomar banho. De assistir episódios de Boku no Pico. Parei de jogar Budi Poker e Free Fire. Um jogo maravilhoso que me consumiu por completo do âmago do meu ser. Eu me senti vivo de novo. Eu acredito que eu nunca terei outra experiência tão incrível como eu tive com Fallout 76. Nem daquela vez que No Man's Sky havia sido lançado. Porém, minha alma foi partida em pedaços. E eu fui traído por aquela que eu tanto amava. A minha linda e maravilhosa Betty. Eu fui apunhalado pelas costas. Bem, eu sinto falta até do Fallout 76. E levo a minha vida triste e sem rumo. Apenas navegando pelo Facebook e compartilhando memes do Naruto. Mais um dia... Oh meu Deus! Esse Crackdown 3 parece incrível! E aí E aí E aí E aí